E aí pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez falando com vocês aí para o canal Azulejista e hoje pessoal vamos fazer um teste de corte aqui do porcelanato em out porcelanato em out que eu vou fazer uma obra com ele aproveitei para dar uma testada aqui na Montolite vocês sabem, a gente sempre usa a máquina da Montolite nas nossas obras vamos fazer um teste de corte aí para vocês darem uma olhada pessoal como que esse piso aqui, esse porcelanato em out se comporta com corte na mastercultura, beleza? corte preciso pessoal, corte perfeitinho, show de bola vamos diminuir o tamanho desse corte agora agora pessoal, a gente vai fazer o corte do porcelanato em out com a marcação que a Montolite tem, que é essa marcação na régua aqui isso aqui pessoal, é justamente para a gente marcar o tamanho do corte vai ficar bem legal essa peça aqui é bem legal porque você galga ela aqui e para tirar a peça daqui pessoal, você só levanta ela e continua o corte vou exemplificar para vocês como se fosse um corte de rodapé de 10 centímetros levantou, tirou um pedaço desceu, a marcação sempre continua no mesmo lugar puxou ele aqui puxou ele aqui puxou de novo baixou outra vez bem prático pessoal esse marcador pessoal, é bem prático nessa marca porque ele facilita bastante primeiro pessoal, que a marcação é bem visível vou mostrar para vocês vou baixar um pouquinho a câmera aqui vou mostrar para vocês os detalhes dessa parte da máquina primeiro que essa régua aqui pessoal, ela tem a numeração bem visível dá para ver bem, que é bem legal e esse marcador aqui, você ajusta ele, levanta, desce, coloca a peça cortou, levantou, tirou, baixou de novo quer aumentar o tamanho do corte? como as marcações são bem precisas travou aqui pessoal, ele não corre para cá ele só sobe, desce é uma marcação, show de bola lembra daquelas peças que eu cortei? o acabamento das peças olha como é que o corte fica sem nenhuma rebarba fica perfeitinho o corte eu aprovo tanto a máquina como o porcelanato também muito bom de cortar o porcelanato em alto no teste de corte show de bola, gostei pra caramba daqui uns dias vou estar instalando ele e vou mostrar o passo a passo da instalação dele também beleza galera? espero que tenham gostado aí dessa demonstração aí um pouco mais dos diferenciais da máquina usando os porcelanatos da linha em alto da em cifra né? não é não é não não eles